Música Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Ah, eu não tô grávida Mas que pena, você seria uma mãe maravilhosa Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo, eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o céu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração Uma garotinha saudável Uma princesa nasceu Você vai segurar o seu lindo presente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de gerar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas histórias vão mudar Não desista de sorrir Não desista de sorrir Não desista de festas Os momentos tristes para trás vão ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou cantando Nego, está chorando? É que rolou uma emoção e eu sou muito sensível Vem cá, meu nego, deixa eu te abraçar Nego, está chorando Sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte, mais resistente Aperta em cima, na frente à frente Aprende Deus, mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você Eu prometo que nunca nada vai acontecer com você Não desista de sonhar Não desista de sonhar Lindo presente É algo meio sem explicação Medo, alegria no ar Antes era perto do coração Agora em meus braços está Desculpe esse meu jeito Meio sem jeito de te segurar Mas eu te prometo Que em pouco tempo eu vou melhorar Ao tempo vá com calma Que ainda estou aprendendo a lidar Com um amor tão grande Só de falar Já me falta o ar Ao tempo vá com calma Que ainda estou aprendendo a lidar Com um amor tão grande Que com um amor tão grande Oh menina Oi, oi, lindinha Oi, oi, oi É o tio Cid Isso mesmo Oi, você é linda Oh, ela Ela é a cara da mãe Ainda bem Chega a ser engraçado A gente com cara de boba olhar Um ser tão pequenino Chegou, virou tudo de pernas pro ar Só hoje, enfim Posso então compreender Aquela frase que diziam Quando tiver filhos você vai entender Ao tempo vá com calma Que ainda estou aprendendo a lidar Com um amor tão grande Que só de falar Já me falta o ar Ao tempo vá com calma Que ainda estou aprendendo a lidar Com um amor tão grande Que com mil canções Não poderia explicar Na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na Ao tempo vá com calma Que ainda estou aprendendo a lidar Com um amor tão grande Que só de falar Já me falta o ar Ao tempo vá com calma Que ainda estou aprendendo a lidar Com um amor tão grande Que com minhas canções Não poderia explicar Que que você está fazendo, bobão? Tá achando grave? Já acabou! Ai, pessoal, foi mal! Bom... Vai fundo! Tchau! 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 Tchau!